Você já conhece o CitaMob, o aplicativo que não deixa você parado no ponto. Com ele, você sabe quando o seu ônibus vai chegar e pode demorar mais um pouquinho no café da manhã, dar uma voltinha com o cachorro e não ficar parado na chuva. Mas agora, o CitaMob traz acessibilidade para quem mais precisa. Com o CitaMob Acessibilidade, deficientes visuais recebem as previsões de chegada dos ônibus em áudio. Seu ônibus chega em 10 minutos. Assim, se deslocam com mais independência, segurança e conforto. CitaMob, é pra você, é pra todo mundo, tá na sua mão. Prefeitura de Juiz de Fora. Prefeitura de Juiz de Fora.